Por isso, talvez eu achei que eles poderiam. O Maldonado vai pro boxe, o Vettel completou a volta. Ele vai fazer aquela história da parada, né? Ele tomou a poluição. Então tá fazendo, tá pro boxe, foi pro boxe, né? Foi pro boxe que ele tomou a poluição. O Vettel completou a volta, o Alonso também. O Hamilton em terceiro, o Rosberg em quarto, o Mark Webber em quinto. Jason Button já cruzou em sexto, o Felipe Massa vem aí. Na batalha com o Grosjeanis, vem brigando pela sétima posição. E olha, no esporte espetacular, dois ídolos do esporte. Campeão Olímpico, o nosso Tandy entrevista o Oscar. Espero estar falando exatamente do nosso Mão Santa, do Oscar. O Oscar que sempre foi um exemplo de atleta, um dos maiores jogadores de basquete que o mundo conheceu. E o Grunty Erres vai ter uma passagem pelo boxe também. O Felipe Massa foi ali pra cima. Mas vamos ver, vamos esperar pra daqui a pouco eu falo do Tandy do Oscar que ele botou. Puxou pra esquerda, o Grosjean tá por dentro. É complicado a situação. Mergulhou bonito, fez a ultrapassagem aí na boa, na moral. Legal. E o Grosjean deixou ele lá por fora. Se vira, amigo. E ele se virou bem por lá, fez a ultrapassagem. Com isso, consegue a sétima posição. Tinha perdido posição e largou em décimo, caiu pra décimo segundo. Veio fazendo a ultrapassagem, veio fazendo uma corrida firme. Com o problema do Kers. Poderia, sim, estar mais à frente brigando ali. Ali na posição de Bantle ou próximo do Rosberg e do Weber. Sem o Kers fica muito complicado. Qual é o tamanho do prejuízo de não ter o Kers, Rubinho? Nesse momento, vamos imaginar o seguinte. O Felipe Massa tá... Aí, o Mark Weber, o Mark Weber, que é o quinto colocado. Então, a diferença é de 17 segundos que ele teria pra chegar ali. Qual é o tamanho do prejuízo de não ter o Kers a corrida inteira? Volta mais rápida de Sebastian Vettel. Pelo menos uns quatro décimos, Galvão. Por volta. Você tem aí, ó. A gente já tem essa confirmação de que do volante... Não mexe a lista, não. Não mexe. Você vê ali, se você consegue ver aquele número menos 009, aquilo ali é a parcial do que ele vem virando em comparação com a melhor volta dele na prova. Então, ele finalizando a volta, vamos ver se vai ser a melhor volta dele na prova, mas esse aí é um número que você, ó lá, continua menos ou mais. Ó lá, era menos 017 alguma coisa e foi a volta mais rápida dele. 1,52, 182, a volta mais rápida dele na prova. É, olha o Kers apagou agora. É. Ah, então, tá vendo? Existe sim uma maneira de resetar o Kers também, ou às vezes é até superaquecimento do Kers. E às vezes funciona, às vezes não funciona. É, não tá, é normal. Ficou evidente. Mas quatro décimos por volta é uma soma numa pista dessa aí. Aí a batalha pelo décimo lugar entre Pérez e Richard. O Vettel vai na frente, grande favorito da prova. A chuva não veio pra atrapalhar a vida dele. Ele vai abrindo 15 segundos de vantagem pra Fernando Alonso, que é o segundo. Globo, a gente se liga em você. Tim, trabalhando para levar você ainda mais longe. Pérez, como o Pérez tentou voltar. Então nós vamos ter no Esporte Cataclar, imperdível a entrevista de dois ídolos do esporte. Nosso Tandy no vôleibol. Depois você traduz a estratégia de dois ídolos do Zeta. O Tandy vai fazer uma entrevista com o Oscar, com o Monsanta, os maiores jogadores de basquete de todos os tempos. O Oscar teve proposta de jogar no basquete profissional dos Estados Unidos. Nunca foi porque na época ele não poderia jogar na seleção brasileira. Jogou ídolo na Itália, jogou muito tempo na Itália. Isso como jogador. E agora ele continua dando uma lição de vida. Jogando na Espanha, na Itália, no Brasil. Eu recordei sempre participações em Olimpíadas, em pontos. O grande Oscar Schmidt, ele agora luta contra um câncer de cérebro. Mas dá uma lição de vida com a força, com a alivinha que sempre o caracterizou. Imperdível a entrevista desses dois. Esse papo desses dois ídolos do esporte brasileiro. Eu tenho certeza que o Tândio vai se emocionar muito, porque eu conheço bem o Tândio e o nosso Oscar. Oscar, olha, pra você, um beijo do tamanho do seu coração. Olha que é um beijo grande, hein? Vai ser do tamanho do coração do Oscar. No esporte espetacular. E ali, Gabon, a RBR pedia somente pro Vettel continuar ali administrando a corrida, né? Faltam agora duas voltas. Então, no caso dele, tá tranquilo. Mas quem realmente reagiu, que podia estar ali sob pressão, e conseguiu reagir quando a equipe pediu, foi justamente o Hamilton e o Rosberg, que poderiam ser atacados pelo Weber, mas eles começaram a andar na casa de 51 e baixo, que é um ritmo rápido pra corrida agora, e conseguiram, então, manter a posição pra evitar esse ataque do Weber. As posições vão se definindo. Volta de número 42. Quando essa volta terminar, teremos mais duas. O Vettel já completou, já entrou pela volta de número 43, restando duas voltas. A vantagem é muito grande pro Fernando Alonso. Na volta anterior, ele foi um segundo e três mais rápido que o Fernando Alonso, que vem administrando, e o que que ele poderia esperar mais do que largar na décima posição, na nona posição, chegar em segundo, com uma corrida muito forte no início, depois uma corrida consistente, e estando apenas atrás do grande favorito, o virtual tetracampeão mundial, com a frente que abre o Sebastian Vettel. A diferença é de 16,9 segundos, o Hamilton vem 11,2 atrás. É um bom resultado pro Hamilton mesmo, ele ter largado na pole position, porque pole position, ele, Hamilton mesmo, disse que caiu no colo dele, pelas circunstâncias de pista molhada e pista seca. Ele foi o último abrir em volta de classificação, a pista tava em melhores condições. O Rosberg vem na quarta posição, aí ele tá 2,5 atrás do Hamilton, podia tentar chegar, porque ele tá sendo um pouco mais rápido que o Hamilton, o Mark Webber, que vem 1,8 atrás dele, mas é mais lento que ele. E o Jason Bunton, que é o mais rápido de todos na pista nesse momento, tá 8,5 segundos atrás do Mark Webber, não pode fazer nada, em duas voltas pro final, Felipe Massa vem na sétima posição, e já abriu 1,8 de vantagem pra Grosjean, também se recuperando, o Felipe ganhou 3 posições em relação à posição de largada, mas 5 posições, porque na largada ele caiu pra décimo segundo. Aí o Adrian Newell, que vai curtir mais uma vitória, a não ser que o infonderável aconteça aí com o Sebastian Vettel, nessa volta e meia, restando pro Chico, pro final da prova. Muito esporte ainda pra você, na sequência do Auto Esporte, depois do Esporte Espetacular, tem a série de campeonatos. E campeões do Brasil, os quatro títulos do Vasco da Gama, narração, ah, quero ver, do ator Ivascaíno Marcos Palmeira, e uma entrevista imperdível do Tangy com o Oscar Schmidt, Tomão Santana. O Vettel vai caminhando pra trigésima primeira vitória na carreira, é muita coisa. A gente viu ali no on-board dele, que está guiando muito tranquilo, né, quando o volante já não está sendo mais apertado, ou seja, está o carro muito equilibrado, e desde sexta-feira a gente realmente viu que era um carro que eles conseguiram um acerto muito bom para cá. Aí vamos pra volta final, portanto, e pros últimos 7.400 metros, grande prêmio da Bélgica. E dizem que quem ganha aqui costuma ganhar o campeonato, e como eles já têm essa vantagem toda de pontos. E carro bom é isso, né, Gamon? Você vai pra uma pista de cintura de baixa velocidade como Hungria, que foi a corrida passada. Anda bem. Anda bem, chega numa pista de alta aqui também anda bem. Anda bem. É carro bom, você não... Tirar o campeonato de um carro como esse é difícil. Ali tem projetor bom, o projeto é bom. Olha o Vettel, vamos ouvir, na última volta, o rádio dele, o último rádio dele antes da vitória. Falar assim pra ele, traga pra casa e nem pegue a zebra, né? Mantenha entre a zebra, os limites da pista. Traga o bebê pra casa, traga com todo cuidado. É o que ele vai fazendo e vem caminhando pra mais uma vitória, Sebastian Vettel. Que era favoritíssimo. Só a chuva podia complicar a vitória dele. Como ela não veio pra correr hoje, ele vem caminhando pra vitória, pra vencer mais uma, pra abrir vantagem ainda mais no campeonato. O Alonso vai recuperar a vice-liderança com o segundo lugar. Uma façanha do Alonso que largou em nono. Hamilton largou na pole position e vem pra ser o terceiro. E aí vem ele. Trazendo o bebê com todo cuidado. Sebastian Vettel. Vence de novo na Fórmula 1. Outra vez, Sebastian Vettel vencendo de novo na Fórmula 1. Fernando Alonso, grande corrida, início de corrida muito forte. Opa! Que é isso, Alonso? Já pensou? Vou dar ali e parar. A 30 metros da linha de chegada. Já imaginou? Onde você tá com a cabeça, Alonso? Cruzou o Fernando Alonso. Nós vamos ter ali o Hamilton. Passando o Hamilton. Passando o Rosberg em quarto. Mark Webber passando em quinto. Aí nós vamos ter o Jason Button que vai passar ali no meio desses dois carros. É o sexto colocado. O Felipe Massa vem 12 segundos atrás. E aí eles já fizeram a entrada pela Santos. Já vão parando por ali. E a gente volta já já com o Felipe Massa na sétima posição. Vitória de Vettel. Globo, a gente se liga em você. Vamos ao hino? Alemão. Amém. Amém.